Neste vídeo, você aprenderá a estabelecer uma amizade com o dinheiro, e assim o terá sempre de sobra. Você pode desejar dar a volta ao mundo, estudar arte em países estrangeiros, frequentar a universidade ou mandar os filhos a uma escola conceituada. Certamente, deseja criar seus filhos em um ambiente agradável, onde possam aprender a apreciar a beleza, a ordem e a harmonia. Você nasceu para ter sucesso, triunfar, vencer todas as dificuldades e desenvolver plenamente todas as suas aptidões. Se falta dinheiro em sua vida, faça algo para mudar essa situação. Ser rico é um direito seu. Você está destinado a ter uma vida abundante, alegre, radiante e livre. Para isso, deve possuir todo o dinheiro necessário a uma vida plena, feliz e próspera. A pobreza não é uma virtude. A pobreza é uma doença da mente e deveria ser erradicada da face da terra. Você está aqui para crescer, expandir-se, desdobrar-se espiritual, mental e materialmente. Você tem o direito inalienável de se desenvolver e se expressar em todos os sentidos. Deve rodear-se de luxo e beleza. Por que ficar satisfeito apenas com o que precisa para sobreviver, quando pode desfrutar de riqueza permanente? O desejo de ser rico é o desejo de uma vida melhor, mais completa e feliz. É uma imposição cósmica e é algo bom, muito bom. Não há virtude na pobreza. A pobreza é uma doença como qualquer outra perturbação mental. Quando você fica doente, fisicamente doente, logo imagina que há algo errado e vai procurar ajuda ou toma alguma providência para melhorar. Do mesmo modo, se o dinheiro não estiver circulando de maneira constante em sua vida, é sinal de que algo anda radicalmente errado com você. Descarte imediatamente todas as superstições referentes ao dinheiro. Nunca o considere um mal ou algo sujo. Se fizer isso, o dinheiro criará asas e voará para longe de você. Lembre-se de que você perde aquilo que condena. Muitas vezes nos perguntamos, o que devo fazer após meditar sobre o objetivo e aceitar meu desejo conscientemente? A resposta é simples. Sentimos-nos compelidos a fazer tudo o que for necessário para a realização de nosso ideal. A lei do subconsciente é compulsiva. A lei da vida é de ação e reação. O que fazemos é a reação automática aos movimentos íntimos da nossa mente, nossos sentimentos e convicções. Todas as nossas ações são acionadas pela mente. A ação interior precede todas as exteriores. Sejam quais forem as providências tomadas por nós, elas fazem parte de um esquema que somos compelidos a executar. Assim como tudo aquilo que parecemos realizar objetivamente. Pensamento e sentimento são a sua meta. É o conhecimento que o faz possuidor de tudo. A consciência da saúde gera saúde. A consciência da riqueza gera riqueza. O mundo parece negar ou opor-se àquilo que você deseja. Seus sentimentos às vezes se divertem e riem à sua custa. À medida que se tornar consciente da força espiritual indivisível que reage ao seu pensamento, você rejeitará a escuridão e a ignorância do mundo e saberá que possui todos os instrumentos, a energia e o conhecimento necessários para ter êxito. Para seguir pelo caminho real da riqueza, você não deve colocar obstáculos e impedimentos no caminho dos outros, nem alimentar o ciúme ou a inveja. Ao aceitar esses estados mentais negativos, você se fere e se prejudica, pois vivencia essa negatividade. É possível ser rico e próspero sem fazer mal a ninguém. Muitas pessoas estão constantemente roubando a si mesmas. Furtam-se paz de espírito, saúde, alegria, inspiração e felicidade. Elas podem dizer que jamais foram roubadas, mas é verdade. Cada vez que nos sentimos de outrem, cada vez que sentimos ciúmes ou inveja da riqueza e do sucesso dos outros, estamos roubando nossas próprias oportunidades. Esses sentimentos têm de ser banidos, incisiva e decididamente. Não devem viver em nossas mentes, mas sim serem expulsos com a força do pensamento positivo. A grande lei é, pense a respeito dos outros exatamente da forma que você gostaria que pensassem a seu respeito. Sinta-se com relação aos outros da mesmíssima forma como gostaria que se sentissem com relação a você. O ódio e o ressentimento deterioram e corroem o coração, enchendo-nos de cicatrizes, impurezas, toxinas e venenos. Você não é vítima das circunstâncias, a não ser que acredite-se-lo. Pode reagir, enfrentar e vencer qualquer situação. Como enfrentar o desafio das circunstâncias e situações? Agora você já está se familiarizando com as leis da mente, que nos dizem Exatamente aquilo que penso e sinto, reflete em meu mundo exterior. Isto é, meu corpo, minhas finanças, meu ambiente, minha posição social e todas as fases de minhas relações com o mundo e as outras pessoas. Seus pensamentos e imagens mentais dirigem, controlam e governam o plano externo de sua vida. Você é o capitão no comando de seu barco. Você é quem dá ordens para estabelecer a rota de sua vida, por meio de seus pensamentos, sensações, opiniões, crenças, estado de espírito e atitudes mentais. Mantenha seus olhos fixos no farol, siga sua visão e deixe de se fixar nos obstáculos, demoras e impedimentos que o levarão a afastar-se de seu curso. Seja firme e definitivo. Se você ficou até o final, peço que se inscreva, curta e compartilhe o vídeo com seus amigos e comente o quanto ele foi importante para você. Agradeço pelo feedback e até o próximo vídeo. Um grande abraço.